Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rodrigo Ferreira, sou médico-oncologista da Clínica Coop, sou um dos responsáveis pelo setor de quimioterapia e de internação de pacientes hospitalares. Bom, nesse mês de agosto, nós temos aí próximo o Dia dos Pais, então é importante sempre nós estarmos atentos em relação à saúde do homem, no que se concerne à cancerologia, à oncologia. É importante o homem estar atento, buscar exames de rotina, exames de rastreamento para sempre estar adiante, estar à frente para o diagnóstico precoce de alguma condição mais grave, entre elas o câncer. Sabemos que atualmente a medicina está bastante avançada, nós temos métodos diagnósticos invasivos, de alta qualidade, de alta tecnologia, e esses métodos vão nos ajudar, nos contribuir para um diagnóstico precoce de doenças e para um tratamento mais direcionado e especializado. Quando o homem busca esses métodos diagnósticos de forma precoce, de forma correta, com os profissionais adequados, nós conseguimos realizar um tratamento adequado e da melhor maneira possível. Por isso é importante sempre que os homens estejam atentos em relação à busca de profissionais adequados nas especialidades corretas, para que nós consigamos fazer o manejo adequado das patologias oncológicas. Sabemos da alta prevalência na sociedade de alguns tipos de câncer no homem, especialmente o câncer de próstata, o câncer de cólon, seria o câncer de intestino, o câncer de pulmão e até mesmo situações menos comuns, situações raras no homem, mas que também podem acontecer, como por exemplo o câncer de mama. Nós sabemos que 1% dos cânceres de mama vão ocorrer em homens, então é importante sempre que o homem esteja atento a qualquer sinal diferente e busque um atendimento médico especializado para que ele possa fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado dessas patologias. Nós sabemos que no dia a dia, em relação à saúde do homem, é importante que se tenha um cuidado multidisciplinar, não só com consultas médicas rotineiras, com exames de rotina, mas também com uma alimentação adequada, de preferência sempre com um profissional ao seu lado, um nutricionista, alguém que possa te orientar em relação à questão alimentar. Sabemos hoje que a alimentação é inadequada, é uma das principais causas de câncer, junto com o cigarro, então a obesidade cada vez mais ela cresce, principalmente no sexo masculino, na sociedade atual, e uma alimentação adequada, regrada, com alimentos de boa qualidade é fundamental. A atividade física nós sabemos também que é fundamental, sempre orientada por um profissional adequado, de forma regular, com atividade aeróbica e anaeróbica, fundamental também. E o cuidado da mente também, o cuidado da parte emocional, um controle entre lazer, atividades de trabalho, tudo isso influencia para que nós consigamos ter uma homeostase, um equilíbrio na nossa saúde, e isso vai fazer com que a nossa saúde fique bem. Nós sabemos que o câncer ainda é visto por muitas pessoas como um dogma, como algo muito assustador. E, inclusive, muitas pessoas acham que o câncer hoje não tem cura, apesar de nós sabermos que existem inúmeros tratamentos, métodos diagnósticos precoces, e que cada vez mais nós conseguimos avançar no tratamento e na cura das neoplasias. Então, muitas vezes os pacientes têm medo de procurar um atendimento adequado, exames preventivos, pois têm medo de descobrir a doença. Porém, nós sabemos que quanto mais precocemente uma doença, especialmente um câncer, for diagnosticado, maiores são as chances de cura, maiores são as taxas de pacientes curados. Então, é fundamental para os nossos pacientes saberem que o câncer tem cura, especialmente quando ele é descoberto em fases iniciais. Para isso, é importante que nós façamos exames de rastreamento, que nós façamos um acompanhamento adequado, semestral, anual, um acompanhamento conjunto com o seu médico de confiança, para que a gente consiga descobrir o câncer em fases iniciais, quando isso ocorre, e consigamos tratá-lo de forma adequada. Vamos cuidar da saúde, vamos se alimentar de forma adequada, fazer atividade física, evitar o cigarro, não fumar de preferência. O consumo de bebida alcoólica, a gente sabe que uma ou outra dose, o consumo moderado pode não fazer mal, evitar o consumo excessivo de gorduras, de gordura trans, de alimentos saturados, fazer atividades físicas e, principalmente, ser feliz.